clientes e proprietário de um bar na zona norte de São Paulo foram feitos reféns durante um assalto. Um criminoso acabou morto, o Abraão Ramos chega ao vivo com mais informações pra gente. Bom dia, Abraão. Olá, Fernando. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil. Olha só que situação. O proprietário do estabelecimento, Fernando, estava sozinho já, já havia dispensado os funcionários. Ele estava se preparando para encerrar mais um dia de trabalho neste estabelecimento. Porém, ele resolveu pagar algumas contas e aí sentou ali em uma das mesas, estava no aparelho celular fazendo o pagamento através do aplicativo bancário, quando foi surpreendido por esses dois aí. Olha só, os dois bandidos. O de boné verde, ele está armado. Esse de camisa preta e com cores, ele já está com o celular da vítima. E aí ele obrigou a vítima a desbloquear o aparelho e ali ele estava fazendo já transferências bancárias da conta da vítima. Nesse momento, ele observou a passagem de uma viatura da polícia e tentou escapar. O outro de blusa verde, olha só, bastante agressivo, ele empurra, ele chuta um cliente que entrou no local no momento em que tudo estava acontecendo. Em seguida, ele sai correndo. Veja só, mais uma vez, a ação destes bandidos neste estabelecimento localizado na Vila Maria, zona norte da capital. A vítima, o proprietário, está sentado. O de blusa preta vai fazendo as transferências, o comparsa agitado. Veja, um cliente entra bem no momento em que tudo está acontecendo. Havia também um outro cliente e foi esse outro cliente que, de uma certa forma, alertou a polícia. Olha só, e aí, ele volta mais uma vez, aponta a arma, empurra, olha só, chuta o cliente para a parte interna do estabelecimento e, em seguida, sai correndo. Do lado de fora, uma viatura da polícia militar passava pelo local quando tudo aconteceu. Os militares já desconfiaram da situação e o cliente que estava entrando e percebeu tudo isso acabou também por avisar os policiais. Com isso, o primeiro bandido, esse de blusa preta, tentou disfarçar, sair ali como se nada estivesse acontecendo, mas foi preso em flagrante pelos policiais militares. O comparsa, o de boné verde, que estava armado, também achou que ia conseguir escapar, mas a polícia estava do lado de fora, mas ele não se entregou. Como ele estava armado, ele efetuou disparos contra os policiais, houve troca de tiros e, nisso, ele acabou sendo baleado e morreu a pouquíssimos metros ali do local em que tudo aconteceu. Uma perícia foi realizada, o corpo foi recolhido, o caso registrado na delegacia de plantão ali daquela área. Vale dizer que este crime aconteceu a menos de 50 metros do 19º Distrito Policial. Certo que a delegacia já estava fechada, não é uma delegacia plantonista, mas não deixa de ser muita audácia, né, mesmo, Fernando, destes bandidos em praticar uma ação criminosa como esta. O prejuízo para o proprietário foi de aproximadamente 700 reais, valor que eles conseguiram transferir para a conta deles, porque o dinheiro que eles retiraram do caixa a polícia conseguiu recuperar, bem como também os aparelhos celulares. Nós conversamos com a vítima, este cidadão, que infelizmente vivenciou toda essa situação, e vamos acompanhar com mais detalhes o que ele disse sobre esse caso. Eu estava de boa, estava fazendo uns pedidos aí de um fornecedor, aí do nada chegou dois caras, entrou no bar, achei que era cliente, né. Aí o cara chegou, falou, ó, fica de boa, quer um assalto e tal, tal. Falei, beleza, os caras, não, se quer dinheiro, tal, quer Pix, eu falei, mano, o dinheiro tem uns 300 reais no caixa, é o que eu tenho. E Pix eu não tenho dinheiro, hoje era dia de pagar funcionário, dia 5, eu não tenho dinheiro nos Pix. Aí mesmo assim eles forçaram eu desbloquear o celular, tinha em média uns 600 a 700 reais no Pix. Aí fizeram eu colocar a senha com arma em punho, aí eu fiz as transações tudo, já tinha feito tudo. Já tinha transferido dinheiro para eles, aí já estava indo embora, aí do nada passou a viatura. Aí se liguei com o cara da viatura, viu a movimentação dentro do bar estranho. Aí começou a correria, ele empurrou nós para dentro da cozinha, aí já veio a polícia, ele com arma em punho. Aí um já estava seguro, ele se correu para o lado da viatura, um policial já tinha pegado ele. Aí o outro saiu correndo, o destino contrário, e o policial para, para, ele não parava, eu só vi os tiros, mano. Os tiros, aí depois eu fiquei de boa um pouco lá dentro, e depois só vi só o corpo lá no chão.